Fala pessoal, bom dia, tô aqui rapaz, pra fazer um serviço e ouvir esse negócio aí, esse bicho doido vem de lá pra cá, e eu resolvi gravar aqui pra mostrar pra vocês, que fumar esse bicho, olha que bicho louco, ô meu Deus do céu, o que que é isso, Jesus da Glória, esse veio da segunda guerra mundial, eita adulto, eu vim aqui perto pessoal, mostrar pra vocês, ó, bicho moderno, que isso, ó o tanque, é, você que nunca viu, alguma coisa que veio da segunda guerra mundial, aqui, ó, esse aqui veio, é, mas serve pessoal, mas serve né, pra puxar lenha, o pessoal tá puxando touca aí, tô aqui na carvoaria, ó, forno circular né, ó, os fornos aqui a circular, e eu vou fazer um serviço aqui, as portas tá tudo estourado, ele vai levantar a alvenaria das portinhas aqui, o pessoal pôr fogo nos fornos e fazer carvão, porque sem fazer carvão, o pessoal aqui não ganha dinheiro, e o patrão também não ganha né, então eu tô aqui debaixo mostrando pra vocês, né, daqui a pouco eu vou subir lá em cima, tem uma terra ali, pra mostrar a visão aqui pra vocês ao redor, pra vocês verem como que é bonito aqui, o pessoal fica perguntando, onde que é isso, ei, onde que é esse negócio, que cidade que é, é, Mato Grosso do Sul, é, rapaz, ó, touca, aqui aproveita tudo, deixa eu ver se dá pra ver aqui dentro, aqui tá meio escuro, deixa eu ver se a gente dá pra ver alguma coisa, tá enchendo isso aqui ainda né, de touca, é, rapaz, isso aqui é um trabalho, pra encher esse negócio aqui não é fácil não, não é moleza não né, já trabalhei muito enchendo esses fornos, hoje eu trabalho com construção, é melhor, mais fácil, dá mais dinheiro, olha aí ó, essas telinhas aqui que os meninos soldador tá soldando né, tava tudo estourado, e aí eu tô fazendo o serviço de alvenaria, o soldador já fez muito serviço aqui, e agora eu tenho que fechar essas alvenarias, essas portinhas aí ó, revestir de tijolo, o pessoal colocar fogo nos foros, senão não tem carvão, eu vou subir lá pra mostrar pra vocês, e aí, vocês vão ver como que é bonito aqui pessoal, como que é, uma paisagem muito bonita aqui tá, olha aí pra vocês verem ó, aqui é um aterro né, vou subir aqui, subir aqui pra mostrar pra vocês lá, lá da parte de cima lá, de cima é melhor né, pra ver, de cima a visão é outra né pessoal, ó, um lugar muito bonito né, ali eles vão fazer mais uns fornos ali ó, 32 fornos, forno é industrial, daqueles grandão lá, e é só alegria né, é, pessoal fica todos com Deus, eu vou trabalhar, porque tem que levar o leite da criança né, tem que trabalhar, então vou aproveitar que o tempo tá ajudando, se começar a chover já não dá pra trabalhar mais, pedi pra você aí que não é inscrito no canal se inscrever, é, se inscreve aí no nosso canal, pra tá acompanhando os nossos vídeos, tá ajudando o nosso canal aí, tá, fique com Deus, deixa o seu like, o seu joinha se você gostou do conteúdo, fica todos na paz, do Senhor Jesus. Tchau, tchau.